Olá, eu sou o professor Samuel e esse aqui é o projeto Conhecendo Formosa. Nós estamos agora na semana da consciência negra e eu queria trazer aqui um pequeno estudo para você. Você sabe qual foi a influência do negro no desenvolvimento aqui da cidade de Formosa? Pois é, então o desenvolvimento da cidade de Formosa através dos negros se dá ainda ali quando da escravidão no Brasil. Em torno de 1535, chegou no Brasil o primeiro navio com negros escravizados. Nessa mesma época, chegaram os primeiros rebanhos de gado em uma expedição através de um senhor chamado Martim Alfonso. E o que acontece? Os negros eram obrigados a transportar as boiadas pelo meio do mar e alguns desses negros, nesse momento, desviavam ali a tropa, às vezes roubavam o gado do seu senhor e coisas similares. Foi então que nesse contexto, aqui na nossa região, as margens do rio Paranã, ainda em meados do século XVI, os negros, fugidos com os rebanhos dos seus senhores, habitaram por ali, formando um grande quilombo que era conhecido pelo nome de quilombo Conceição. Nessa grande região, nas margens do rio Paranã, esses negros criavam o gado que outrora tinham conseguido. Independente se foi de forma honesta ou desonesta, eles criavam o gado ali na região do Paranã. E como nós sabemos, era uma época que as pessoas se apegavam muito à fé, esses negros, eles passaram a ser devotos de Nossa Senhora do Rosário, a protetora dos pastores, nesse caso, a protetora dos vaqueiros, e formou três povoações, sendo a primeira povoação, sob a organização de Joaquim Rodrigues Tomar, em 1653, e essa povoação teve o nome de Arraial de Vila Flores, que hoje é a cidade de Flores de Goiás. Em 1749, através do padre Antônio Mendes Santiago, nós tivemos então a fundação aqui, do nosso Arraial de Coros. E em 1754, ali, onde o rio Itiquira cai no Paranã, ali tinha também um povoamento que passou a se chamar Arraial Santo Antônio do Itiquira. Passado o tempo, no final do século XVIII, uma onda de febre amarela assolou o então Arraial Santo Antônio do Itiquira, e fez com que aquela população dali viesse aqui para o Arraial de Coros. E esses negros foram os responsáveis por formar a primeira rua do comércio, aqui de Formosa. Na época, ela se chamava Rua dos Criouros, depois passou a se chamar Rua do Norte, e hoje ela tem o nome de Rua Alves de Castro. Então, nesse contexto, nós vemos que tivemos aqui vários negros, mas eu queria trazer a contribuição de algumas pessoas importantes, que foram negros e que tiveram morando e influenciando a cultura de Formosa. O primeiro que eu quero trazer é o professor Roque Barcelos e Silva. Professor Roque, ele foi o primeiro professor negro que a gente tem em registro na história de Formosa, e ele dava aula na Escola Rural da Maltizaria, em 1924. Professor Roque era natural de Pirinópolis, veio para cá e foi uma evolução na história da educação formosense. Ele deu aula não só na Maltizaria, mas também ele deu aula na Escola do Riacho, ali próximo ao Riacho dos Porcos, ali deu aula também em Santo Antônio dos Melos e na Escola de Manga. Ele faleceu aproximadamente em 1936, mas aqui mesmo podemos pesquisar ali na Escola Municipal Franklin Graham pessoas da família Barcelos, que hoje são educadoras. Outra professora negra foi a professora Ana Pereira da Costa, e essa foi a primeira formosense negra a se tornar professora. Ela era filha de Isaías Pereira da Costa, casou-se com Jarbas Antônio de Oliveira e foi nomeada como professora da Escola do Sexo Feminino em 30 de abril de 1932. Para a época, por se tratar de uma negra, foi um grande avanço. Não tivemos mais informações referentes à professora Ana Pereira, mas por ser a primeira formosense negra a se tornar professora, foi um grande avanço. Um outro grande professor negro aqui de Formosa foi o professor Joaquim Moreira Ribeiro, que é patrono ali da Escola Municipal Joaquim Moreira, na Formosinha. Professor Joaquim Moreira Ribeiro foi um dos professores itinerantes de Formosa, tendo o seu primeiro registro conhecido como professor ali em 1933. Entretanto, Joaquim Moreira, ele não foi apenas professor, como ele era excelente em matemática, excelente em estatísticas, Por vezes, ele desenvolveu censos aqui em Formosa, além de compor a Comissão de Estrada e Rodagem e a Comissão da Escola de Adultos, ambos em 1948. Grande personalidade. Ainda temos descendentes deles aqui na cidade de Formosa, morando ali próximo ao cinema. Outra personalidade que nós não poderíamos deixar de citar é o maestro João Luiz do Espírito Santo. Uma curiosidade, o nome dele não seria esse, não seria João Luiz do Espírito Santo, mas sim puxaria a sua família, acredito que o sobrenome Silva, mas devido a ele ter nascido exatamente no meio da festa do Divino Espírito Santo, ele que nasceu dia 11 de maio de 1914, então ele foi batizado como João Luiz do Espírito Santo. Outro fato curioso é que ele também veio a falecer no meio da festa do Divino Espírito Santo, no dia 13 de maio de 1988. Ele, por toda a vida, foi muito devoto ao Divino Espírito Santo. Um fato também que nós teremos que falar aqui é que João Luiz era neto de Dona Priscilina, aqui também de Formosa. A Dona Priscilina foi uma das principais parteiras de Formosa e trouxe essa grande contribuição, inclusive doutor Nair Gebrim. Ele veio à luz através dos braços dessa parteira Dona Priscilina. Voltando a falar de João Luiz, a família de João Luiz foi muito influente na economia formosense, principalmente através do seu ascendente, Joaquim Luiz da Silva, comerciante ali da Formosinha, que inclusive tinha um comércio próximo ali à venda de Nego do Rosário. Lembra nós falando sobre ele, o bate-papo que tivemos com ele? Então a venda dele era ali próximo à venda de Nego do Rosário, de Benoni, ali também na Formosinha. João Luiz do Espírito Santo carregava em si principalmente a humildade. Ele foi um dos principais construtores da cidade de Formosa, construiu diversos imóveis, inclusive o antigo prédio da prefeitura. Na gestão de Pedro Chaves, João Luiz foi também designado para estar à frente da banda municipal de Formosa. E ele, que era um clarinetista nato, foi durante as décadas que ele esteve à frente da nossa gloriosa banda municipal, que nós tivemos o nosso auge, que foi quando participamos do festival da Rádio Nacional, chamado Lira do Chopotó. E a música que João Luiz levou, inclusive ele próprio tocando o clarinete, foi a música As Pastorinhas, que é o fundo musical desse vídeo. Senhor João Luiz do Espírito Santo, ele contribuiu muito com a cultura de nossa terra, vez que por mais de quatro décadas, esteve frente à banda de música municipal, como músico, maestro, professor de música, deixando assim uma vasta folha de serviços prestados à comunidade formosense, legado hoje, que perpetua através do músico e advogado Edmar Amorim, neto de João Luiz. Mas tivemos aqui também, na nossa cidade, outras personalidades, e nós não podemos deixar passar aqui o senhor Vespasiano Gualberto de Brito, ele que era o grandioso alfaiate Vespa, Vespa, natural, lá de Flores de Goiás, ele foi um discípulo do alfaiate chiquinho do Espírito Santo. E mesmo sendo do interior, Vespa era um homem de charme e requinte. Comprando sua máquina de costura por dois mil réis, lá na loja de Aissô Faiade, por muito tempo ele costurou. Ora, ali na rua Alfredo Nasce, depois na rua João Moreira, morando sempre ali na casinha amarela, junto com a sua esposa Deja. Olha, isso foi interessante. Para Vespa casar com Deja, foi um relacionamento recorde. Em cinco dias, eles namoraram, noivaram e casaram. Com Deja, ele teve sete filhos, além de outra filha, que a Deja cuidou como sendo filha dela. E todos esses filhos se destacaram, cada um em seu tino, mas todos com grande requinte. Vespa faleceu aos 84 anos, em 10 de outubro de 2008. Dos filhos de Vespa, Walter Gualberto de Brito, que foi o primeiro filho de Vespa com Dona Deja, ele se destacou como escritor, como cronista, jornalista, ou seja, Walter hoje, ele é o mestre das letras. E o seu principal livro, é o Memórias de uma Família Negra Brasileira, Os Inquilinos da Casa Amarela, que conta a própria história deles. Walter também, ele é colunista em vários jornais, já se destacou ali também, na rádio Câmara, e em vários locais onde Walter chega, ele se destaca, pelo seu grandioso talento de escrever. O segundo filho de Vespa e Dona Deja, Vanderlei Gualberto de Brito, estudou bastante, e passou a ser o mais importante funcionário do IBGE em Formosa, nos últimos tempos. ousado, ele foi o primeiro negro formosense a abrir uma escola particular, o Colégio Pequeno Príncipe. Mais tarde, ele abriu também o Colégio João Gualberto, e chegou a ultrapassar os limites do município, com a sua ousadia, abrindo o colégio, também em outras cidades. hoje Vanderlei Gualberto de Brito, se orgulha em ser presidente da Igreja dos Mórmons, aqui em Formosa. Vespasiano Gualberto de Brito, filho, ele que também estudou bastante, ele é o terceiro filho de Vespa e Dona Deja, e hoje ele é um competentíssimo secretário escolar, na escola onde praticamente nasceu, o Colégio Americano do Brasil. Na verdade, Vespa, Dona Deja e seus filhos, moravam na pequena casinha amarela que tinha naquela escola, e Dona Deja ali trabalhava como poteiro. Vespasiano, hoje, é um baluarte, no arquivo daquela escola. Mas tivemos também o quarto filho de Vespa e Dona Deja, Valdo Gualberto de Brito. Esse se dedicou ao direito e à economia, sendo hoje um grande advogado. Valdo, assim como os outros irmãos, com tanto conhecimento, experiência, já alguma riqueza adquirida, continua simples. E como de costume, sempre aos finais de semana, encontra os amigos para aquele bate-papo legal. O quinto filho de Vespa com Dona Deja, o Valdir, o Alberto de Brito, doutor Valdir, ele seguiu inicialmente o caminho para a odontologia, tendo exercido esse ofício, inclusive na capital federal. Mas querendo ajudar os seus conterrâneos, ele se dedicou e foi prefeito na cidade de Vila Boa. Devido a sua ousadia, sofreu várias percepções durante o seu mandato. E temos ali também a Valkíria, excelente professora, a filhinha caçola de Vespa e Dona Deja, que tem contribuído muito com a educação. Tá, quantas pessoas que nós poderíamos trazer aqui, quantos negros nós poderíamos trazer aqui, que se destacaram no desenvolvimento de Formosa, nós tomaríamos todo o tempo e não completaríamos esse documentário. Então, através dessas pessoas que nós trouxemos essa representatividade, eu quero deixar aqui uma mensagem, que essa Semana da Consciência Negra seja para cada um dos alunos formosenses o despertar do respeito. Pois se nós não respeitarmos a nossa origem através dos negros, com certeza nós estaremos fazendo um grande desacordo com a nossa originalidade. Pois foram através dos negros que nascemos, que tivemos essa grandiosa cidade famosa da Imperatriz. E aí Legenda Adriana Zanotto